Olá, gente! Sou Cante Fiquei. Então, eu vim aqui para fazer um convite especial para vocês. Dia 17, véspera da Parada de São Paulo, na Freedom Club, vai ter a quarta edição do Make-Up mais Jefferson Ferraz. Vai ser uma super festa, uma mega festa, super lotada, com certeza, onde a estrela sou eu. Eu sou a estrela da quarta edição. Vai ter participação especial da estrela da terceira edição, Lulica Suíte, da estrela da segunda edição, Robert Moon, mais Agatha Wicks, Hyda Top, Vivian Mutila, Kawana Kess e muitas meninas e mais outras convidadas que são todas fazendo o arco-íris. Então, gente, vamos para a Freedom Club. Venha! Venha! Vai ser tudo de bom! Eu, Cante Fiquei, fazendo esse convite especial para vocês vai ser muito babado! Eu quero vocês, vocês que eu montei, vocês que eu ajudei, vocês que eu botei na noite. Venha para a Freedom! Venha! Porque a mega festa, o Make-Up, vai ser tudo de bom! Eu espero vocês dia 17, sábado, véspera de Parada Gay na Freedom, tá, gente? Vem, vem, vem! Vem correndo! Vem, vem, vem! 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 Pá! Vem! 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 Vem